Transcrição e Legendas Pedro Negri Leva fé nesse homem, esse homem é de ajudar Você pode gritar por seu nome, toda vez que precisar Salve a sua batucada, sob a luz da lua Uma linda madrugada, nas esquinas pelas ruas E no seu samba tem muita cerveja e muita mulher Mas também tem caridade que ele presta a quem tem fé Pois é, é, pois é, bate palma no samba de seu Zé Canta forte minha gente que esse samba é de fé Pois é, é, pois é, bate palma no samba de seu Zé Canta forte minha gente que esse samba é de fé Se no seu caminhar, se no seu caminhar Encontrar algum perigo Chama seu Zé que ele passa contigo Ele tem muita força, ele tem muito axé Ele chega gigante, cantando e sambando na ponta do pé Todos de branco vem maluniando e ajudando a quem tem fé Ei, 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 saravá seu Zé, seu Zé Ei, saravá seu Zé, saravá seu Zé Não manda e salve a força da fé Saravá seu Zé não manda e salve a força da fé Pois é, é, pois é, bate palma no samba de seu Zé Canta forte minha gente que esse samba é de fé Pois é, é, pois é, bate palma no samba de seu Zé Canta forte minha gente que esse samba é de fé Saravá seu Zé filimbra Salve a força da fé Tchau